Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila e eu gravo vlogs aqui na loja, quer dizer, eu gravo vlogs da minha vida, né? Ultimamente a minha vida tá tão corrida que nem um vlog da minha vida eu tô gravando, da minha vida particular, né? Porque da minha vida trabalhando aqui, eu sempre tô gravando. Gente, esses balões aqui, é porque essa semana a loja fez um ano, eu quero ver se eu gravo um vídeo falando sobre um ano de loja, e aí eu tô fazendo uma semana de promoção, deixa eu mostrar pra vocês as etiquetas que eu fiz, etiquetas aqui, deixa eu achar uma, ó, são de aniversário, então tem o desenho do Flork com o chapeuzinho de aniversário, essas promoções estão valendo nessa semana de aniversário, e aí comprando acima de 70 reais, a cliente estoura um balão e ganha mais desconto, tem desconto de 5% e 10% aqui no balão, e aí, é por isso que tá essas bexigas assim. Cheguei na loja, já fiz uma venda, tinha uma cliente me esperando, hoje eu cheguei um pouquinho atrasada de novo, ai gente, eu preciso me consertar nisso muito, 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 muito. Eu não gosto de chegar atrasada, mas é uma coisa que vai acontecendo, parece que é karma, não sei. Enfim, eu vou secar meu cabelo, porque eu lavei correndo pra vir trabalhar, que ontem não lavei, porque eu fui tomar banho tarde, e aí eu trouxe meu secador, vou tentar secar rapidinho antes que chega alguém. Enfim, já fiz uma venda, já lavei lá fora, porque tinha cocô de passarinho, e aí eu pisei sem querer, sujei tudo da loja, já limpei o chão da loja, agora eu vou secar esse cabelo, e vou começar meu dia. Pronto, gente, vou fazer uma maquiagem, porque hoje eu lavei o rosto cedo, e aí depois eu tomei banho de novo, então tirei tudo que eu tinha passado, vou fazer uma maquiagem pra ficar um pouquinho mais apresentável, né? Estou com os meus fiozinhos brancos aparecendo, não sei se vocês vão conseguir ver o vídeo. Mas enfim, gente, estou usando aquele tônico Ciage Man lá, e olha a diferença aqui do meu cabelo, da entrada. Vocês não vão lembrar, mas quem olhar qualquer vídeo meu de um ano atrás, por exemplo, já vai ver que tinha uma abertura bem maior, e aqui, ó, meu cabelo é só cabelo pequeno, essa parte aqui, ó, só cabelo pequenininho. Depois eu vou fazer um vídeo, eu tô gravando algumas partes, vou mostrar pra vocês. Só que ele tá sem estoque, vocês acreditam? Me dá uma raiva, o meu tá acabando, eu quero mais. Enfim, ó, tô usando o shampoo da Ciage, aqui, meu branquinho, Nutriolhos Poderosos, e eu passei o protetor térmico em casa, o Glow Expert. Começar o dia agora, tenho que abrir o caixa, mesmo que eu já fiz venda, eu ainda não abri. Vou organizar as coisas aqui, depois eu faço uma maquiagem, aí eu gravo pra vocês o que eu for fazer hoje. E aí Bom, gente, eu chego, a primeira coisa que eu faço é conferir o meu caixa cedo, abrir, colocar as contas em ordem, o que tiver de conta. Eu tenho uma planilha no Excel, que eu deixo tudo separadinho, que é contas a pagar em boleto, em cartão de crédito, enfim, as datas, tudo certinho. Aí essa nota aqui tava aqui porque é o pedido da Natura que chegou ontem, vou guardar depois. E já paguei o que eu tinha que pagar hoje, já deixei meio programado. E agora, gente, eu achava que eu tinha acabado com todos os meus caixotinhos desse daqui, mas não. Eu não acabei com eles e eu não sabia, mas eu vou montar eles agora, porque só tem mais quatro. Pra quem nunca viu aqui no canal, esse caixote, gente, eu montei um presente com ele. Se eu tiver foto ainda, eu vou deixar aqui na edição do vídeo pra vocês. Ele vem assim, ó, ele vem desse jeito, todo recortadinho, você vem e destaca daqui, ó. Ele é em MDF cru, fica bem bonitinho, assim, mas eu não vou trabalhar mais com ele. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, caso vocês tenham interesse. Eu não vou mais trabalhar com ele por causa disso aqui, ó, que tem que ficar montando, colando, enfim. Eu trabalhei muito tempo, se eu não me engano, sai seis reais, alguma coisa, cada caixotinho desse. Então, perto do preço de uma cesta, que sai dez reais, você já tá economizando em quatro reais no seu lucro. Então, gente, ó, com uma mão só não dá pra montar, mas eu vou gravar um pouquinho pra vocês verem. Eu passo cola de madeira, coloco encaixadinho aqui nos lugares, é bem intuitivo, não precisa muito trabalho. Essa é a lateral e ele fica montadinho assim, o caixotinho. Acho que eu não tenho nenhum aqui na loja montado. E aí eu vou montar eles, vou depois montar alguns kits e vou deixar já meio pronto. Vou até mandar mensagem pra moça que eu tenho parceria dos chocolates, ver se ela me manda mais alguns ovos. E vou colar esses caixotinhos agora e vou terminar de arrumar essa cesta aqui, que eu desmontei pra montar uma outra cesta, tirei a caneca, os bombons, pra uma outra cliente. Tô voltando do almoço, gente. Não passar maquiagem. E olha o climinha. Bom pra ficar em casa, né? Cheguei na loja, gente. Já passei outro paninho no chão porque já cheguei molhando tudo. Então passei o paninho. Olha como tá a minha estante de ciagem. Tá dando dó. Ó, aqui eu vendi ontem o kit, então vou puxar pra frente, vou repor. Máscara, tenho mais pra repor. O livinho eu não tenho. Aqui eu pedi shampoo e condicionador, aqui também pedi shampoo e condicionador. Esse aqui eu não vou pedir a máscara nem o livinho, porque vai vir promoção deles. Eu não sei que ciclo, mas eu já vi, então deve ser um ou dois ciclos. Não vou pedir, a não ser que tiver pedido de cliente, nem encomenda. Esse aqui não vou pedir por enquanto. Eu tentei pedir a máscara, não tinha, disponível. Combate o frizz. Eu acho que eu vou pedir mais uns dois kits, porque ele tá na promoção pra VIP. E vou ver se eu peço. Aqui o creme de penteado eu pedi, não tem. Já acabou os que eu tinha aqui. A máscara também não tem, então tá vendo? Tá bem. Depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui, ver se eu coloco esses de abacate pra cá. Que depois eu vou ter que voltar na hora que chegar, não sei. Vou... Talvez eu pegue, por exemplo, ali tá a linha completa, tem mais itens. Eu coloco no lugar de algum que não tem nada, tá vendo? Pra dar uma mesclada, pra não ficar essa aparência de abandono. Olha, deixei o caixotinho secando. Esse aqui foi o único que eu virei ele, que era só pra mostrar pra vocês mesmo como que eu montava, tá vendo? Ele fica firme, tá? Não fica soltando. Uma vez só soltou um. E esses aqui eu colei só a parte de cima. Agora eu vou colar debaixo, deixar ela virar ao contrário pra ela secar. Ou deixar igual o tabu outro, né? De bruxos aí secando. E aí eu vou passar, então, a cola. E aí já vou pegar essa cesta aqui com vocês pra gente modificar ela. Vamos lá, minha gente. Eu tenho uma reclamação a fazer. Esse saco, ele é muito barato. Saiu R$1,65 cada saco. E ele dá pra diversos tamanhos de cestas. Mas, mexeu, ele marca muito e fica uma aparência de velho. Então eu vou ter que trocar o saco também. Só por eu ter aberto a cesta. Olha só. Não dá pra vocês verem de nem se eu acho. Deixa eu tentar de lentinho, assim. Aqui também, ó. Ele fica bem amassado. Então, esse aqui já era. Vou guardar ele pra colocar em caixas de envio pela Shopee. Que aí dá pra reutilizar. Bom, o que que eu tô com a ideia de colocar aqui? Eu vou deixar esse coelhinho. Esse também. Eu vou até subir um pouquinho, afofar um pouquinho aqui da palestrinha. Pra que o coelhinho fique mais levantadinho, assim. A caixa de bombom vou manter também. Esse daqui eu vou colocar onde estava a caneca. Coelho. E aqui, gente, eu vou colocar uma Nutella que eu tenho. Que eu comprei no mercado mesmo. Vou pôr ela aqui. E eu acho que eu vou colocar mais uma ceda aqui. É metade. E eu vou colocar aqui. Pra subir mais essa Nutella. E aí eu vou colocar mais uns dois Kit Katz aqui. Dark, pra dar um destaquezinho. Vou colocar um dentado e um pé. Que aí dá pra ver o coelho. Eu vou tirar uma foto de vocês agora. Pra poder postar. E aí depois eu coloco já o saco. Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de estar comigo aí no meu dia a dia. Vou continuar fazendo. Porque o de ontem foi muito bem o vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. Já deixa o like pra eu saber. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.